Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo da iceberg original do canal, dessa vez Doom 164, mais um jogaço da era nos 90 da franquia, o jogo que muitos consideram o verdadeiro Doom 3, e pra mim é a transição da atmosfera testosterona dos Dooms antigos pro terror que vimos depois no terceiro, aqui veremos 5 camadas feitas por mim, uma mais sinistra que a outra, espero que gostem. Antes de começar de vez, quero aqui divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência, link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora, bora lá, do início. Camada 1, Nintendo 64. Doom 64 lançou em 1997 e se passa depois do Doom 2, originalmente era um game exclusivo de Nintendo 64. Mano, o Nintendo 64 foi um console muito top, versátil pra caramba, porque além de ter os exclusivos clássicos da Nintendo, tem os clássicos FPS, como o GoldenEye e esse Doom 64. Ficou durante um tempo considerável como exclusivo, mas hoje em dia temos o game pra Windows e diversos consoles. Engraçado esses games com 64 no nome, né? Lembra os filmes de Locador anos 90 e 2000, que tinham essa mania também. Blues Brothers 2000, Drácula 2000, ou pior ainda, Drácula 3000, etc. Sabiam que era pra ter um GTA 64 um dia? O projeto, obviamente, não foi pra frente. Nightmare Imp Imp são inimigos comuns na saga Doom. Estão presentes desde o primeiro jogo, e mano, quando eu vejo a palavra Imp, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquele que fica tipo de vigia na primeira fase do Doom de 93. Ali em cima, naquela parte do corredor estranho. Eles são demônios humanoides que atacam à distância. É fácil se acostumar com eles no gameplay, porque às vezes eles aparecem aos montos. Aqui no Doom 64 temos os Nightmare Imps. Imps ainda mais sinistros, mano. Esses Imps são meio translúcidos, bem estranhos, e possuem uma variação interessante de cores, tipo azul marinho com roxo, algo assim. São relativamente altos e geralmente aparecem em bando. Os considero bem mais assustadores que os Imps originais. Uma curiosidade interessante é que diversos meses antes do lançamento de Doom 64, rondava uma imagem beta de um Nightmare Imp pra versão de Play 1. Versão que saiu sem essa criatura específica, mas é uma curiosidade bem legal. Jogando o Doom 64, os vemos logo no começo. A terceira fase é boa pra conhecer mais esses monstros. E gravando esse gameplay de fundo pro vídeo, até achei uma passagem secreta dentro da parede. Midway. Essa empresa pode não ser tão conhecida hoje em dia pela nova geração, mas eles já estiveram envolvidos com grandes franquias, como por exemplo, Mortal Kombat. Vários games da saga. Lembro aqui do Shaolin Monk, que pra mim é um dos melhores da saga toda, mano. Dá fácil no top 3, pelo menos. Que jogás, cara? Split Screen Deathmatch. O jogo originalmente teria um modo Deathmatch Split Screen, que seria bem legal. Nintendo 64 tinha vários games de Snipe mesmo. Eles acabaram descartando essa ideia porque consideravam que estariam perdendo tempo com o feature, e que essa parada de ver a localização do outro player no mapa seria zoado. Estavam errados, né? Porque o GoldenEye foi um grande sucesso e é elogiado até hoje. Secret Levels. As fases secretas aqui são mais legais que as vistas nos dois primeiros games. Mano, o primeiro que aqui também tem os Fun Levels. Níveis de diversão, que às vezes são sinistros também. Um desses níveis é o Catch and Mouse. Nessa fase você começa com o Cyberdemon na frente do personagem, mano. Tem o boss do primeiro Doom aparecendo tranquilo na sua frente, e você tem que fugir dele no mapa complicado, com o Imps te atacando. Mano, é muito da hora, e pode ser bem tenso, porque escutamos o Cyberdemon chegando aos poucos de longe, e muito top mesmo. Se a batalha contra ele no Doom fosse nesse estilo, seria muito mais top. Bom, são diversas fases secretas, e uma que eu destaco aqui é a Outpost Omega, que é uma fase relativamente complexa. Não é igual aquelas fases secretas simples dos dois primeiros games, onde às vezes você termina em menos de um minuto, mesmo jogando pela primeira vez. As fases secretas antigas pareciam fases que foram descartadas antes da versão final e foram pro bônus. Mas aqui, costumam ser bem feitas. Camada 2 Unmaker Unmaker é uma arma sinistrona de Doom 64. Na lore, tudo indica que é uma arma feita com partes de demônios. É um item difícil de achar, mas é bem potente. Dispara lasers. A arma já é bem forte normalmente, mas ela ainda pode ser upada com as Demon Keys, mano. Com o Cheat você consegue usar o item em qualquer fase, mas jogando normalmente você encontra o item pela primeira vez em Omega Outpost. Cara, olha que interessante. Vocês estão ligados que existe a Doom Bible, né? Um documento feito pelo Tom Howe em 1992, antes do lançamento de Doom 1. Nesse documento temos informações da Unmaker, item que só foi aparecer em Gameplay em 1997, início do Doom 64. Anos depois, ou seja, os caras já tinham planejado esse item há tempos. Chainsaw Mano, a motosserra é um item muito top de usar em qualquer jogo de ação. No 1 já era da hora, ainda mais no Brutal Doom. E é que no Doom 64 o item ainda foi tunado. É uma motosserra dupla, mano. Muito louco. E tipo, tem as letras EU e C na arma. De Union Aerospace Corporation. Ou seja, os caras da corporação precisam da motosserra pra alguma coisa, só não sei pra quê. Prefiro a desculpa que deram no Doom 3, né? De que elas foram mandadas pro espaço por erro de logística. O item ainda é chamado de Chainsaw, normalmente, sem alteração pra deixar a serra ainda mais badass. Já assistiram um filme, Terror no Pantano 2? Ali o assassino Victor Crowley usa uma serra bem diferente também. A maior motosserra que eu já vi em um filme, e a cena é bem agressiva. Mother Demon Cara, esse boss é bem sinistro. Aparece na fase 28 do jogo. Essa fase inteira é muito sinistra, porque é muito difícil e apelativa. Começamos numa sala com diversas armas, mas quando chegamos no campo de batalha, segundos depois, temos que enfrentar dezenas de criaturas variadas. Mencubus, Pen Elementos, etc. Bem tenso. Mano, fui gravar essa parte pra iceberg e morri várias vezes. É uma das fases mais difíceis da saga Doom, sem dúvidas. Depois de muito tempo, fui enfrentar o boss. Esse monstro é enorme e dispara golpes à distância. Dá pra morrer facilmente na luta contra a criatura, e tenho certeza que muita gente na época do Nintendo 64 passou horas nesse mesmo lugar. Inclusive, comentem aí. Qual a pior parte dessa fase? Ter que enfrentar as dezenas de criaturas variadas ou a luta contra o boss? E assim que matamos o boss, a história é encerrada. E tipo, mostra o Doom Guy numa posição de herói em um pequeno texto. Esse texto é a maior prova de que antigamente o gameplay valia mais que a história. É dito que o Doom Guy matou o boss e decidiu continuar no inferno pra matar mais. Fim. Engraçado pra caramba como esse final é bruto e direto, mano. Parece o final do filme Lobisomem Americano em Londres. Brutal Doom 64 Falei de Brutal Doom nos vídeos dos Dooms anteriores, e aqui falo de novo. Doom 64 é compatível com o Brutal Doom também. A comunidade dos moders é muito top, mano. A mesma brutalidade do Brutal Doom clássico é aplicada aqui, com um gameplay mais rápido e sangrento. É sempre divertido sair por aí explodindo inimigos com a shotgun ou fuzilando geral com a metralhadora. Doom 64 Absolution Absolution estava no nome original da obra. Provavelmente alteraram o nome pra Doom 64 mesmo, porque pensariam que Absolution seria mais um port de Doom ou uma cópia do que um game novo. Então fazer o mesmo nome sugerir sequência foi uma ideia melhor mesmo. Em 2003 lançaram um mod pra Doom 2 chamado Doom 64 Absolution, que praticamente recria o Doom 64, colocando ainda mais coisas, como fases e monstros. Anos depois, o mod foi atualizado e está disponível gratuitamente no mod DB. Camada 3, aqui as coisas vão ficando ainda mais interessantes, rapaziada. Resurrector Cara, depois que a gente mata Mother Demon, podemos partir pros Lost Levels. Se você tem aí a versão da Steam, você pode selecionar normalmente pra jogar as fases. Jogando essa extensão da história, descobrimos que Mother Demon tem uma irmã, chamada Resurrector. Cara, esse monstro aparece no final do Lost Levels, e a fase se chama Final Judgment. Jogamento final. Não tem como não lembrar do Exterminador 2. Esse nome é badass, né? É o mapa 39. Pra começar o mapa é bem difícil e tem um puzzle principal. Enquanto enfrentamos dezenas de criaturas diferentes, incluindo pelo menos um Cyber Demon, temos que liberar a passagem do boss pouco a pouco. Liberando, vemos a criatura surgindo lá no fundo, e depois aparece no terreno principal. Essa criatura tem a mesma aparência e mesmos golpes da Mother Demon. Cara, essa fase inteira é muito louca. Um completo caos, e esse boss, apesar de ser bem parecido com o boss final anterior, foi uma crescima interessante, e querendo ou não, ajudou a aumentar a vida útil desse jogo, que é bem legal e subestimado. Essas fases novas fizeram parte do update de 2020. Foi um relançamento, né? Hellhound. Há anos atrás, o lendário artista Greg Panchatz, que trabalhou em Doom 64, compartilhou algumas imagens de esculturas de criaturas de Doom, e no meio das imagens, tema de um monstro estilo Hellhound de duas cabeças. Um cachorro demoníaco de duas cabeças, mano. Essa criatura, infelizmente, não está presente no jogo, mas seria um acréscimo top. O monstro foi idealizado como projeto, mas não foi pra versão final. Talvez a criatura não tenha ido pro jogo por causa de outra criatura parecida, que está em outro boomer shooter do mesmo ano. Blood. Boomer shooter cínico, divertido e extremamente violento. Cara, esse tipo de criatura me lembra filmes como o Manabelle 3, que tem o Black Shuck, né? Caça-Fantasmas clássico, que tem aquele cachorrão maligno também. A História Sem Fim, que tem aquele super cachorro dragão lá, entre outros. Hectic. Mapa 32 do jogo. Cara, esse mapa é um dos mais difíceis, mas aqui a inteligência é mais útil, que a existência. O mapa está repleto de armadilhas, e mesmo que você entre nele cheatado com item de acesso, armas e tudo mais, a dificuldade ainda existe. Dar uma rápida estudada no mapa pode ajudar. Apesar de o mapa guardar apenas 7 criaturas no total, as armadilhas são mortíferas. Sangue verde. Normalmente o sangue é vermelho no gameplay. Aqui pelas Américas compramos a versão normal, com sangue vermelho e tudo certinho, porém lá no Japão o sangue é verde. Estranho, né? Não basta os inimigos serem demônios fictícios, eles têm que mudar a cor do sangue, também, para não ficar muito pesado. E o Japão é um país com obras extremamente bizarras e sinistras, mano, como aquele jogo oitentista 177. Fora diversos animes violentaços, né? Easter Egg do mapa estranho. Vi algo interessante na Wiki de Doom, dizendo que tem um easter egg em Doom 64 que envolve uma piada interna da produção. No mapa 3, numa parte do começo, onde pegamos o item azul, tem um erro, onde o personagem pode ficar preso numa parte com um quadro verde e a frase, eu sou péssimo em fazer mapas. Um designer se zoou no próprio jogo. Eu procurei essa parada no Doom 64 da Steam e não achei nada. Tentei ficar ali ao redor do pilar, onde o item azul fica e nada. Tentei ver esse easter egg no brutal Doom 64 também, onde tem uns comandos a mais e tal e nada também. Alguém já viu esse easter egg? É possível ver ainda hoje, nessa versão recente, ou só naquela versão old school do Nintendo 64? Pergunto isso porque coisas mudaram com os Dooms antigos também. Por exemplo, o Doom 1 da Steam não tem mais a referência ao Nine Inch Nails na primeira fase do episódio 4. E outra, Doom 64 é o jogo menos bem-humorado da saga, né? Talvez empatando com 3, porque vi que tem apenas 2 easter eggs listados na página de easter eggs da Wiki. Camada 4 Ambientação sinistra. A ambientação de Doom 64 está de parabéns. Algumas fases são amostras genuínas do terror que a Midway sabia fazer. Como eu disse, esse jogo é a transição da ação testosterona dos primeiros games para o terror de Doom 3. Vamos ver algumas cenas de terror atmosférico do game, onde a trilha sonora contribui muito. A MENSAGEM SINISTRAS Se a gente escolhe não fazer nada depois que o nosso personagem morre, algumas mensagens estranhas começam a aparecer na tela com o passar do tempo. Fui gravar um pequeno trecho para o vídeo e vi três mensagens diferentes. Primeiro apareceu a mensagem, você não deveria ter feito isso. Deve ser uma frase a respeito de eu ter ficado parado sem respawnar, né? Alguns segundos depois, a mensagem foi, uou, olha esses pés de demônio. De fato, o personagem estava de frente para os pés de um inimigo, mas não era o demônio clássico. Por último, vi a frase, os demônios te deram uma surra. Basicamente, o game tira onda com você, mas reparar isso do nada pela primeira vez pode assustar. Dizem que mais frases podem aparecer ali, até com risada. Sem janelas. Lendo a respeito da produção do jogo, vi que segundo o Tim Heidler, um dos produtores do game, Doom 64 é mais escuro que os games anteriores porque os escritórios deles eram muito escuros. Não tinham janelas e a iluminação era mínima, então era melhor produzir a obra nessas condições que vemos. Bastante escuridão. E depois pioraram no Doom 3, onde a escuridão é quase um personagem à parte. Templo Maia. Antes da versão final, muitos cenários e features foram retirados do jogo. Por exemplo, nessa screenshot antigona, vemos o Dungai na frente de uma pirâmide, parte de um possível level com influências maias. Talvez com o templo. Rapaziada, falando em Templo Maia, eu lembrei de um filmaço dirigido pelo Mel Gibson chamado Apocalipto. Já assistiram? É sinistraço, mano. Selvagem do início ao fim, pesado pra caramba e lotado de adrenalina. Pra vocês terem noção, tem até perseguição de um jaguar atrás de uma galera no filme. E era um animal real, sem treinamento, correndo atrás de pessoas reais. O filme é realista pra caramba, mano, e muito único. Assistam. Ah, falando em coisas deletadas, teve essa arma também. Talvez versão antiga da Rocket Launcher, vista em uma imagem de marketing. Pen Elemental Macabro. Mano, os Pen Elementals já são sinistros normalmente, mas aqui no Doom 64 eles são piores. Capricharam no visual deles, dando ainda mais ênfase na atmosfera de terror desse jogo. Eles estão mais ameaçadores. Cara, quando eles vão atacar, eles ficam muito parecidos com aquele Pokémon Weezing, tá ligado? Lá na terceira fase do jogo, além de vermos os novos imps, vemos esses Pen Elementals sinistros também. Fico imaginando a galera jogando lá em 97, vendo todas essas mudanças. Deve ter sido uma surpresa da hora pra um fã antigo de Doom. A criatura clássica Kakodemon foi claramente uma grande base pro Pen Elemental. E no vídeo passado de Doom, falei que ele parece uma criatura chamada Beholder, do Dungeons & Dragons. Mas galera, Beholder é uma das criaturas que aparentemente inspiraram a criação do Kakodemon. Existem várias outras, como por exemplo, o Astral Dreadnought. Que muitos veem logo de cara na página do Kakodemon na Doom Wiki. Camada 5. Altar of Pain. Altar da dor é a fase mais macabra desse jogo, talvez. Envolve bastante exploração e por conta disso reparamos em várias coisas sinistras. Como diversas partes multiplicadas de corpos espalhadas. Barulhos muito estranhos de fundo, etc. É uma vibe muito Hellraiser. Lembra também um pouco de Enigma do Horizonte. Parece um nível saído de alguma creepypasta antiga, cara. Pitfalls. Essa fase, o nível 21, é uma dungeon infernal macabra. Ela tem uma música tema chamada Perfect Hate, ódio perfeito. E é uma das mais sinistras de toda a saga. Essa dungeon é bem perigosa. Com monstros variados espalhados, algumas pegadinhas e vozes do além. Às vezes o Dungai escuta umas mensagens sinistras em sua cabeça que vem do além. É assustador pra caramba, mano. Esse nome, Pitfalls, faz a gente lembrar do jogo antigão Pitfall, né? Um dos mais clássicos games de aventura de todos os tempos. Do aventureiro que corria pela floresta e desviava de crocodilos. Teve uma época em que esse jogo foi sucesso em sites de games de navegador também. Criatura descartida. O cachorro de duas cabeças não foi a única criatura projetada a não aparecer no jogo. Uma criatura humanoide, fêmea, também foi idealizada e nunca foi pra versão final. Como seria o combate contra essa criatura? Isso me lembra que em Mayhunt 2 originalmente teria caçadoras. Mas eles tiraram antes da versão final, porque provavelmente seria muito polêmico. Easter Egg e Misterioso. Breakdown é uma fase muito top do jogo. Não tem como não lembrar do filme Breakdown do Kurt Russell. Anos atrás, discussões a respeito de um Easter Egg ultra secreto na fase Breakdown surgiram na internet. Players procuraram um feature durante muito tempo. Mas hoje em dia sabemos que oficialmente esse Easter Egg não existe no game, mas foi projetado e descartado. Primeiro que o mapa é complexo comparado a vários outros dos games clássicos da saga. E outra. O Easter Egg seria o seguinte. Quando ativado o comando final por Easter Egg, vários dardos seriam disparados no spot em um padrão específico. E teria um coração na sala também, meio que tirando onda com o player. Basicamente uma armadilha do estilo Tomb Raider. Lembrando que o primeiro Tomb Raider tinha sido lançado em 96, um ano antes de Doom 64. Existem vestígios desses Easter Egg nos arquivos, mas não dá pra habilitá-lo novamente. The Void. O Void é um território extremamente misterioso e sinistro. É basicamente um vazio pros humanos. Um terreno demoníaco e sem explicação. É o mapa 31 do Doom 64 e é totalmente macabro. Tem corpos multidados ao redor, vários monstros, não tem secrets ou easter eggs conhecidos. É apenas uma fase tenebrosa. Acho que esse mapa foi feito sinistro assim porque é o último local de Demon Key. Tem bastante neblina ao redor, mano. E com essa junção, né, com os monstros, me lembra a obra Um Nevoeiro. Tem um livro, claro, mas a adaptação de 2007 é tenebrosa, mano. Ainda mais por causa do final. E os monstros do filme também são muito estranhos. Também me lembro o filme Enter The Void. Mas por causa da loucura e do nome mesmo. Porque não tem nada a ver com criaturas do além. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado. Não esqueçam dos likes e comentários, por favor. Pois são elementos muito importantes pro crescimento do canal. Lembrando que faço meus próprios icebergs. Faço os gameplays pra cada tópico. Escrevo e gravo tudo sozinho. Então dá bastante trabalho. Aí vai PicPay pra quem quiser dar suporte. E o Pix também está na descrição. Todos os donates são agradecidos em vídeo. Inclusive, agradeço aqui ao Júnior pelo donate de 10 reais. Valeu mesmo, mano. Você não tem ideia de como esse tipo de incentivo fortalece o canal. Recebi também um donate de 30 reais do Fabrício. Mano, é sempre surpreendente receber um valor desses. Muito obrigado mesmo, cara. Isso ajuda demais. Muito mesmo. Um tempo depois, recebi outro donate. O do Luiz Vasconcelos. Obrigado mesmo, mano. E com certeza vou considerar a ideia do iceberg de GoldenEye. Recebi o donate do Gabriel. Obrigado pelo suporte e pela mensagem, mano. O donate do João Vitor no Pix. É nóis, mano. O do Márcio. Muito obrigado. O do MC. Valeu pelo donate e elogio. E por último, o do João Alba. É nóis, mano. 20 reais faz uma diferença tremenda. Faz ideia. Agradeço também ao novo membro supremo do canal, CK Team. Valeu por apoiar o canal virando membro, mano. Significa muito nessa jornada na plataforma. Obrigado por ter adquirido o nível mais alto de membro para fortalecer meu trabalho. É nóis, rapaziada. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri